Hoje, vamos explorar uma solução natural incrível que pode revolucionar a saúde do fígado para milhões de pessoas em todo o mundo. Está preparado para descobrir uma arma secreta contra fígado gorduroso, cirrose e até câncer de fígado? Fique atento, porque o que você está prestes a aprender pode mudar a sua vida. Vamos começar entendendo o papel crucial do nosso fígado. Você sabia que esse órgão poderoso pesa cerca de 1,2 a 1,5 quilos em adultos e fica na parte superior direita do abdômen? Os especialistas muitas vezes o chamam de fábrica química do nosso corpo e por um bom motivo. O fígado é um mestre em multitarefas. Ele armazena vitaminas vitais como A, D, E, B12, K e ácido fólico. Também é um local significativo de armazenamento de ferro. Esse órgão incrível quebra gorduras, proteínas e carboidratos, produz bile para a digestão e realiza inúmeras outras funções essenciais para a nossa sobrevivência. Mas aqui está a parte alarmante. Muitos de vocês podem ter fígado gorduroso sem nem perceber. Essa condição silenciosa pode progredir por anos antes de apresentar sintomas significativos. Quando as principais queixas surgem, a situação costuma ser crítica. Se não tratada, o fígado gorduroso pode levar a cirrose e, eventualmente, ao câncer de fígado, uma condição notoriamente difícil de curar. Então, o que podemos fazer para proteger e curar nosso fígado? Bem, especialistas em saúde têm falado bastante sobre uma substância natural que está mostrando um potencial incrível. Essa substância notável é uma mistura complexa de fosfolipídios, ácido fosfórico, vitaminas do complexo B e um aminoácido essencial. Foi descoberta por um químico francês em 1850 e seu nome vem de uma palavra grega, que se refere a uma de suas principais fontes, a gema de ovo. Você também pode encontrá-la em soja e sementes de girassol. Agora, aqui está onde fica emocionante. De acordo com estudos recentes, esse composto natural se liga à gordura do fígado e ajuda a removê-la. Lembre-se, o excesso de gordura no fígado é o principal culpado pela doença hepática gordurosa, levando à inflamação. Essa substância remove efetivamente essa gordura, potencialmente revertendo a condição. Mas isso não é tudo. Pesquisas mostram que ela regula o metabolismo da gordura no fígado, ligando-se a proteínas que reduzem os triglicerídeos e aumentam os níveis de colesterol bom na sua corrente sanguínea. Ela até ajuda a eliminar toxinas que podem ficar presas no fígado, ligando-se à gordura. Você está curioso para saber o que é essa substância milagrosa? Esse poderoso composto natural é a lecitina. Os profissionais de saúde estão cada vez mais reconhecendo seus potenciais benefícios para a saúde do fígado. Os especialistas recomendam incorporar a lecitina na sua rotina diária. Se você a comprar em pó, sugerem tomar uma pequena colher três vezes ao dia. Para aqueles que preferem cápsulas, a dosagem recomendada é cerca de 2.400 miligramas por dia. Você pode encontrar facilmente lecitina em lojas de produtos naturais ou online. Mas espere, tem mais. Para potencializar a saúde do seu fígado, os especialistas aconselham combinar a lecitina com outros poderosos remédios naturais. Eles recomendam suplementar com colina e inositol extras, que fazem parte do grupo de vitaminas B, e trabalham em sinergia com a lecitina, para apoiar a função hepática. Outra erva que ganhou significativa atenção na comunidade de saúde para o suporte ao fígado é o cardo mariano. Ele tem sido usado por séculos para proteger o fígado e promover sua cura. O cardo mariano contém um composto chamado silimarina, que é um potente antioxidante e agente anti-inflamatório. Ao combinar esses remédios naturais, você está proporcionando um suporte abrangente ao seu fígado. Este protocolo pode ajudar a prevenir a doença hepática gordurosa, apoiar a reversão de danos hepáticos existentes e proteger contra condições mais sérias. É importante notar que, embora esses remédios naturais sejam geralmente seguros para a maioria das pessoas, é sempre sensato consultar seu médico antes de iniciar qualquer novo regime de suplementos, especialmente se você tiver condições de saúde preexistentes ou estiver tomando medicamentos. Seu fígado tem uma incrível capacidade de se regenerar quando recebe o suporte adequado. Ao incorporar esses remédios naturais e hábitos de vida saudáveis, você está dando ao seu fígado a melhor chance para funcionar de forma otimizada e proteger sua saúde geral. Muitas pessoas perceberam melhorias notáveis na saúde do fígado usando este protocolo. Algumas até reverteram completamente a doença hepática gordurosa. Não é incrível? Lembre-se, milhões de pessoas ao redor do mundo sofrem de problemas no fígado muitas vezes sem saber. Ao compartilhar este conhecimento, você pode estar ajudando alguém a evitar sérias doenças hepáticas no futuro. Sua saúde está em suas mãos. Com o conhecimento e as ferramentas certas, você tem o poder de se curar e prosperar. Saúde e felicidade para você! Saúde e felicidade para você!